Eu, que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias, não importa que estivesse chovendo, não importa que estivesse 40 graus, gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula. Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir e eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. Lula 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 L Estou disposto a voltar a andar por esse país É uma questão de honra a gente recuperar esse país Quero terminar agradecendo a prudência de vocês Obrigado